Oi, moçada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom. Tomara que você esteja também. Hoje eu vim testar duas coisas que veio da China, que um fazia a hora que eu tava pra testar e o outro é quentinho, fubá. Chegou agora, pouco, tá pelando ainda. É notícia fresca. É fofoca quente. Bom, vamos testar, fubá. Primeiro, esse negócio de secar a verdura. Faz um ano que tá aqui, né? Mas eu vou testar hoje, fubá. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Teve gente que não sei e falaram que já viu, mas eu nunca vi. Então eu preciso testar. Eu preciso fazer parte da modernidade também. Eu preciso saber do que se trata isso. Parece que é louco de bom, fubá. Vamos testar também a nossa cafeteira italiana. Tirei saber o país. É italiana. Diz que faz café expresso cremoso de maneira fácil, simples e não sei se é rápida. Nós vamos saber hoje também. Mas diz que fica um café, fubá. Mas um café vai parar pedreiro na porta da sua casa pedir um golinho. Dependendo do pedreiro, a gente manda entrar, né, querido? Mentira, gente. Eu não sou dessa. Ó, tô me sentindo aqui aquele homem lá da Tech Speaks, que é o que eu falo. É a câmera mais barata desse Brasil. Ele não fazia essa pose, né, querido? Mas é o que tem pra hoje. Então, fubá, hoje eu vim testar essas coisas. Mas antes de testar, se inscreva, fubá, no canal. Eu vou ficar louco de feliz se inscrever. Não custa nada. Apertou o vermelhinho? Já tá escrito, fubá do céu. Aperte o joinha também, fubá, pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo. Daí eu vou fazer mais vídeo e ele vai entuxar vídeo no celular de vocês. Aperte o sininho pro YouTube avisar vocês quando tem vídeo novo. E vamos pra propaganda, querida. Eu bebei uma água aqui que chegou a secar a boca. Bom, vamos pegar primeiro a cafeteira pra nós ver aqui. Olha que bonitinha que ela é, fubá. Ah, peguei vermelha, que é pra combinar aqui com a cozinha, né? Então, dentro dela, ela veio em três partes, pelo que eu vi. Fui tirar essa B, lógico, né? Vamos ver, abrir aqui. Ó, ela veio essa parte de baixo aqui. Veio o... Com a doce, assim a gente pode dizer, né? E veio a parte de cima, que é onde que sai o café. Eu vou passar uma água aqui, porque vai saber que lugar da China que veio isso, né? Imagina. A gente vai testar o negócio sem passar na água. A hora que vê, pega 17 tipos de meningite só na ponta da língua. Fica numa situação que não consegue falar nem o nome do produto. Vem que... Então não dá, né, fubá? Primeiro, deixa eu ver como que faz aqui pra nós coisar. Pra quem não viu, fubá, tem vídeo aqui no canal, vocês podem estar fuçando também, que eu já testei uma cafeteira francesa, fubá. Inclusive, tá chus. Meu Deus. Vocês não limparam essa cafeteira, produção? Nossa, um café 4F aqui, fraco, frio, com formiga no fundo. O que vocês estão fazendo aqui? Fica aí criando bunda. Nossa, ó a vergonha que eu tô passando aqui em rede nacional. Se eu tivesse no canal da Ana Maria Braga, eu tinha que levar um tapa na cara. Bando de reganhado. Vocês vão ver o que vai acontecer hoje. A porta da casa e a serventia da rua, vocês vão ver. Essa aqui é a cafeteira francesa que faz um café que é uma maravilha também. Vou deixar aqui ela de lado, alguém vai lavar depois. Mas hoje nós vamos testar essa daqui, fubá. Primeiro que nós fazemos aqui é pôr a água. Eu vou fazer... Cadê o copo? Eu faço só um golinho desse aqui pra mim cedo. Lembrando que o café diz que não pode passar da marquinha, fubá. Então ele não pode passar aqui desse biquinho aqui. Daí nós vamos colocar o coador dele. É filtro, coador? Não sei. E aqui, fubá, nós vamos colocar o café, o pó de café principalmente. Quer dizer, é o pó de café. Deixa eu pegar aqui o meu café de milho. Pra quem não sabe, fubá, eu só bebo café de milho porque o outro café normal dá... Como que fala? Dá disparate no meu coração. Eu uso isso aqui um tanto de café, diz que é pra pôr aqui. Não pode socar, né? É só deixar aqui o cafezinho. Daí vocês perguntam, que café de milho que é esse, fubá? É um café feito com milho. Tem quase o mesmo sabor, fubá. E daí não tem a cafeína. Eu acho que é a cafeína que dá batedeira no meu coração. Eu saio pulando que nem uma cabrita no meio da rua, mentira. Mas dá batedeira assim, daí eu não posso, fubá. Aí, inclusive, teve uma empresa de café de milho que entrou em contato comigo. Que era pra poder fazer a propaganda do café de milho deles. Mas acho que eles desistiram de mim. A hora que eu falei o valor, nunca mais me mandaram uma resposta. A hora que eu falei o valor, acho que eles devem ter caído do dure preta pra trás. Tá lá até agora, né? Preta da cor do café. Mas, por que que eu cobro caro, fubá? Eu vou explicar pra vocês. Se tiver alguém querendo fazer propaganda comigo, vocês já vão entender o porquê que eu cobro caro. Porque eu, graças a Deus, eu tenho um público muito fiel. Eu tenho pessoas que me assistem aqui, que são pessoas que acreditam em mim. Que são pessoas que sabem que eu falo a verdade. É um monte de gente que vem todos os dias. São pessoas, assim, maravilhosas na minha vida. Então, tem um valor isso, né? Jamais que eu ia cobrar barato pra fazer uma propaganda pra uma pessoa maravilhosa dessa. O meu público, vocês, a minha amiga dona de casa, merece fubá. Muita satisfação. Então, o dia que vocês irem colocando propaganda aqui no canal, vocês podem saber que é uma coisa que eu confio, que é uma coisa verdadeira. E que eu tô ganhando bem por isso, fubá. Graças aos seis, né? Os seis são, como que eu posso dizer? As minhas pérolas na minha vida. Meus vídeos tem tudo 99% de satisfação. Então, eu não posso cobrar barato por causa disso. Além do mais, o YouTube já taca propaganda aí pros seis, né, fubá? Alguns dos seis, às vezes, até assistem alguma propaganda ou outra. Então, pra eu tacar mais uma, que é de um outro produto, tem que cobrar caro, porque eu sei que vocês valem a pena. Vocês são um público fiel. Vocês são o melhor inscrito do YouTube. Então, não vale barato isso. A não ser, fubá, que com o calor que tá hoje, apareça uma empresa querendo fazer propaganda de ar-condicionado nesse canal. Daí eu faço de graça e ainda dou duas cervejas de caixinha pra pessoa. Mentira. Não faço mais barato, fubá, porque eu tô passando um calor aqui que vocês não imaginam. Esse aqui agora, fubá, do jeito que tá, nós vamos deixar no fogo médio aqui no fogão, enquanto eu vou apresentando o outro produto pra vocês. A hora que terminar de fazer o café, que eu não sei se... Nossa, será que é a pita? Não sei se é a pita. Como que eu sei que terminou de fazer o café? Bom, nós vamos descobrir hoje, né, querido? Se estourar... Eu vou deixar no fogo aqui, fubá, enquanto nós vamos fazer no outro produto. Olha lá, ó. Fica desse jeito aqui no fogão. E vai ficar ali até sair o café. Agora, fubá, vamos abrir isso aqui. Nossa, tá tudo chus do café, do outro café ali que caiu. Vamos abrir aqui. Falar e testar isso aqui, que eu nunca vi na minha vida. Ai, meu irmão, tá entanguida de café. Ele parece uma centrífuga mesmo, fubá. Nossa, mas que interessante, não? Daí coloca aqui, você coloca a verdura, a folhagem e vira por aqui, fubá. E diz que seca tudo. Deixa eu pegar uma verdura aqui pra nós ver. Se tiver, né, deve estar tudo murcha. Bom, eu tenho um repolho aqui, que tá quase brotando, mas eu acho que ele vai servir. É o que eu tenho agora, fubá. Vou pegar um prato aqui, cortar um pouco dele, pra nós testar a eficiência. Eu já fui comer salada na casa dos outros. A hora que eu fui ver por debaixo, assim, eu tava temperado, tava pura água. Falei, será que eles colocaram água pra render o tempero? Será que eles estão ridicando vinagre pra mim? E não é, porque a pessoa não secou a verdura direito. Porque eu tenho mania que eu lavar alface, eu lavo ele, passo na água e faço assim, ó. Vocês fazem assim também? Mas não é o correto. Nossa, mas tá bichado por dentro. E agora? Tem que dar banho nos bichos, né, querida? Não tem o que fazer. Vamos lavar e secar o bicho. Vai sair daqui um bicho viçoso, renovado. Um bicho pra ninguém botar defeito. Deixa eu tirar os coró grossos. Mentira, viu? Não é coró, não. É umas foias que tá meio assim. Meio de conhê. Bom, então eu vou colocar aqui na peneirinha. Colocar uns brócolis também, pra não dizer. Senão tem gente que fala assim, ah, o fubá nem tentou direito as coisas. Era pra pôr alface, mas não tem alface aqui em casa. Eu parei de comer alface no almoço porque tava dando uma soneira de mim, fubá do céu. Não sei o que acontece. Eu como alface e me dá uma vontade de desmaiar. Fora as foias que ficam no vão do dente, né? Depois a gente vira vagabundo, a culpa é do alface. Ó, coloquei aqui uns brócolis também, pra não dizer, fubá. Agora vamos passar na água aqui, fubá. Pra dar uma lavada. Bom, tá lavado. Uma dona de casa normal, ia considerar essa aqui, vamos pra salada. Mas nós, jamais, nunca nesse Brasil, querida. Deixa eu tirar a faca daqui, credo. Vamos colocar aqui e vamos secar a verdura nossa. Meu Deus, não tô acreditando. Vamos ver se vai dar certo. Acho que segura aqui, né? Vamos virar, fubá. Isso aqui assim? Ai, meu Deus, eu não sei. Como que faz? Peraí. Vocês acreditam que já tá cheirando o café ali? Vou ver. Ai, é assim, olha lá, ó. Eu acho que é. Nossa, meu negócio tá estourando que nem rojão. Será que é assim? Ai, meu Deus. Tava tão bonita a nossa propaganda. Não sei o que aconteceu. Acho que é forte de pegar o jeito. Ai, meu Deus do céu. Ai, pensei que virava que nem máquina de lavar. Ah, não, agora virou. Gente, olha lá. Meu Deus do céu. E vira mesmo. Mas não tem onde pegar. É ruim de pegar, fubá. Acho que pega aqui. Não. Ai, olha. Só é ruim de pegar. Mas depois que você pegou o jeito, perdi o jeito já. Peraí. Peraí, tem que coisar certinho. Ah, coisou. Vamos lá. Nossa, lá, fubá do céu. Meio ruim de enguiço, mas... Vai dar pra ir. Gente, isso aqui dá pra secar até cueca. Calcinha, sutiã. Ai, aquela hora virou certinho. Tem que pegar o jeito, fubá. Se fosse a mãe, já tinha pinchado isso aqui no lixo. Que a mãe não tem paciência, não. Não pode acarcar, ó. Ai. Gente, eu não consegui. Ele virou um pouquinho, mas depois parou. Olha, ele não encaixa direito aqui. Então, olha. Não é que virou o bendito agora? Olha lá. Eu já não sei o que eu digo mais. Gente, ó. Meu Deus, não vou parar mais pra não perder a propaganda. Que secou, seca. A água fica tudo aqui, ó. Olha lá. Nossa, isso tudo aqui é pro bucho seu, viu? Não pode. E tá aqui a verdura sequinha, fubá. Então, funcionar funciona, mas tem que pegar o jeito. Se você estiver meio nervosa, não tomou seu rivotril, você vai pegar esse aqui e você vai jogar na cabeça de um que estiver passando na rua. Mas funciona, fubá. Só tem que pegar o jeito. Não sei se eu recomendo, não. Agora, vamos ver nosso cafezinho aqui. Meu Deus, vou mostrar pra vocês. Quando nós fomos conversando lá, olha lá o café. Ó, ele saiu por aqui já, ó. Eu acho que agora desliga. Não tenho certeza. Será? Ah, mas gente, eu vou me sentir a Isadora Regina servindo esse café pra visita. Pegar aqui, deve estar pelando de quente, né? Eu só não sei, fubá, quando que tá bom. Devia subir, fazer um pinho, alguma coisa, né? Cadê a xícara? Vê se passa o nervo que eu passei com esse negócio aqui, ó. Ai, que café bonito, ó lá. Bata uma foto, gente do céu. Ó, e ninguém diz. O café na hora do café. Nossa, tá tão calor. Tudo quanto é país tá calor, eles tomam um chá gelado, eles tomam um sorvete, eles tomam um suco. O brasileiro não, ele fala assim, ai, que calor. Acho que eu vou tomar um golinho de café quente. Deixa eu soprar aqui. Ai, não coloquei açúcar. Daí que eu fiquei em dúvida, fubá. Será que pode colocar açúcar pra fazer esse café aqui? Já dentro do negócio do café? Deixa eu colocar a cafeteira aqui pra ir fazer no comercial. Como que eu não tinha certeza, não coloquei o açúcar ali direto. Então eu vou colocar o mesmo tanto de açúcar que eu coloco pra me beber. Gente, que calor. Deixa eu abrir a porta aqui. Nossa, tá demais, ligar o outro ventilador. Próxima coisa que eu vou comprar na minha vida vai ser um ar-condicionado, viu? Não sei quando, mas eu vou. Bom, vamos experimentar o café agora. Diz que fica cremoso, não tá vendo nada cremoso aqui não. Vamos ver. O oferecimento, cafeteira italiana. Parece que fica meio aguado, não sei. Vamos ver. Fica gostosinho, fubá. Só que eu achei meio aguado, vou ser sincero pra vocês. Será que tem que colocar o fogo mais baixo? Meu fogão não tem fogo baixo. O meu é fogo alto, se tentar deixar no baixo ele apaga. Não tem fogo baixo. A mulher falou que é pra deixar no fogo médio ou baixo. Tá gostosinho, fubá. Só que tá fraco. Então eu acho que tem que deixar no fogo baixo mesmo. Mas isso aqui é super prática, né? Agora só espera esfriar, porque senão você vai queimar a mão. Mas pra lavar, é só passar uma água. Gente, adorei. É bom essa cafeteira que você não precisa fazer nada, né? Só deixa lá no fogo e... Depois só servir o cafezinho. Eu gostei. É só farta de pegar o jeito de fazer o café. Desce queimando a tripa com calor desse, querida. Pergou de sofrer um desmaio aqui no vídeo. Vocês tem que vir com uma ambulância atrás de mim. Falou, cadê o menino que desmaiou? É menino sim, querida. Cadê o menino desmaiado? Eu falo assim, ai, socorro. Gente, essas coisas então de hoje. Gostei na cafeteira. Gostei desse aqui também. Passei nervo, mas acho que tem que pegar o jeito. De repente vale a pena, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham se divertido. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de as coisas pra vocês. Vá assistindo o Fubá, que logo eu venho testar mais coisas. Tem uma caixa cheia de coisa pra não ir testar. Traga mais gente pro canal. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, Fubá do céu. Beba o seu golinho de café e sorria. Tchau, Fubá. Até o próximo vídeo.